Olá, agora vamos ver como é que vocês conseguem fazer um instrumento avaliativo remoto no Google Classroom e no Moodle. Vamos lá. No Google Classroom você entra na turma que você quer avaliar, vai lá em Classwork ou Atividades, Criar, Criar uma prova ou um teste ou um quiz. Aqui é só você colocar o título da instrução. E aqui, vejam, eles abriram um Google Form em branco. Não vou falar sobre o Google Form, que nós já falamos sobre o Google Form nessa mesma sessão, tá bom? Então, você tanto pode começar um Google Form do zero ou já adicionar um que você já tenha feito anteriormente, tá certo? Você vai colocar sobre que semana você quer, eu quero depois da aula 5, né? Eu vou colocar prova de inglês, prova de inglês 2, né? A data que eu quero a prova, eu quero para dia 27, eu quero que eles façam as 13 horas, certo? E designar, mandar para eles, postar. Eu falei aula 5, ó, prova de inglês 2, tá? Então, é assim que se faz no Google Classroom. No Moodle, é só relembrar, né? Para você fazer uma prova no Moodle, primeiro você tem que ir em Administração, certo? Criar um banco de questões, criar uma categoria, um banco de questões, criar uma categoria. Aqui você põe assim, é, prova, é, prova inglês 2, opa, prova inglês 2, por exemplo, você cria a categoria, né? Criando a categoria, você volta para questões, procura a categoria que você quer, prova inglês 2, aqui, ó. Então, dentro dessa categoria, eu vou fazer as questões, né? E aí você começa a criar a questão. Cria a questão 1, procura qual tipo de questão você quer, associação, arrasta e solta, né? Cálculo, cálculo simples, dissertação, múltipla escolha, vou mostrar uma múltipla escolha, respostas curtas, né? Vou mostrar uma múltipla escolha. Múltipla escolha, né? Na múltipla escolha, Where is China, por exemplo, né? Aí você tem as alternativas, né? Escolha 1, por exemplo. In Asia. Essa é a resposta correta, aí você tem que colocar 100%, não pode esquecer, tá? Resposta correta, 100%. Alternativa errada. Resposta errada, outra resposta errada, in the Americas, tá? E outra resposta errada, e pronto. Opa, não quero mais espaço. Você pode escolher quantas alternativas você quiser. Um momentinho que ele tá pensando. Salvar. Opa. Ah, questão. Desculpa. Questão 01. Where is China located? Where is China located? Tá? Questão, então, a questão. Texto da questão, questão 1, texto da questão. Alternativa 1, nota, correta. Alternativa 2, incorreta. Alternativa 3, incorreta. E aí você coloca quantas alternativas você desejar e salvar. Salvar. Deixa ele entrar. Pensando. 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 Salvar. Pronto. Salvou. Tá vendo a questão aqui? Tá. Aí você faz todas as questões que você deseja. Terminou, você volta lá no teu curso. Né? Eu vou fazer aqui. Na semana 1, eu vou dar uma prova. Adicionar. Adicionar. Questionário. Prova em inglês 2, certo? Aí eu posso descrever, posso aprovar. Duração. Que dia começa? Que hora começa? Que dia acaba? Que hora acaba? Então, você pode dar uma hora, 30 minutos, né? Limite de tempo para fazer essa prova. 50 minutos. Sei lá. Nota. Vai valer 10. Né? Tentativas. Por favor. Uma tentativa única. Senão eles podem colar dos colegas e voltar e corrigir. Né? Uma coisa importante. Restrições extras. Nas restrições extras, a gente aconselha a colocar janela pop-up. Tá? Porque aí ele não consegue abrir abas no mesmo computador para colar. Ele pode abrir no celular, mas pelo menos aqui dificulta um pouquinho. E salvar e voltar. Um momentinho. Uma vez salvo. Né? Tá aqui, ó. Prova. Aí você clica na prova. Agora precisa rechear. Né? É... Editar o questionário. Adicionar. Adicionar do banco de questões. Procurar qual prova que você quer importar. A gente tava olhando prova 2. Tem uma questão só, mas só pra vocês verem. E escolher. Escolher tudo. Adicionar. E pronto. Adicionado. Tá vendo? Gravar. Grava. Pronto. Prova de inglês 1. Prontinha. Pronta pra ser respondida. Vamos tentar responder? Tá aí. Tá vendo? Energia. Finaliza. Pronto. Tá? Aí o professor consegue ver, assim que os alunos terminarem, ele tem acesso às notas. Né? Ele entra lá em inglês 6. Notas. Tá vendo aqui embaixo? Ele tem acesso às notas. Né? Tô eu aqui, ó. Fiz a tarefa, as notas, né? Em planilha. Bem bonitinho. Tá? E é assim que se faz provas, tanto no Muro quanto no Google Classroom. Simples e fácil. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Até a próxima.